O Partido Nazista O Partido Nazista Nelio Ramos era, desde a sua juventude, uma liderança política desse grupo ultranacionalista brasileiro que via com muita desconfiança os alemães e seus descendentes. E a partir daí, integralistas passam a ser perseguidos como comunistas. E as crianças na época foram as que mais sofreram, porque elas não entendiam o conflito. Elas eram escondidas no sótão quando vinham os soldados. O Sonday não tinha mais navio. Avião nem se fala, né? E nós, então, ficamos presos na Alemanha durante toda a Guerra Mundial. Nove anos. O sinal era Heil Hitler. Ave Hitler, né? E aqui era, então, Anauê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.